Opa, suuuu Olha o meu skill FIER IN THE HALL FIER IN THE HALL Hum, tem que ir muito lá na ligação, cara FIER IN THE HALL FIER IN THE HALL Caraca Ah, o Fadon, esse JP Hard. Peguei um. Peguei dois. Peguei três. Mentira. Liga, né? Vamos, meu Deus. Tô indo pra um café aqui. Padaria. Não, café é padaria, né? Comprar um pãozinho. Desgraçado. Despacito. Ô, louco. Aí vocês me deixaram na América, eu não vou ganhar esse round, não, hein? Eles tão assistindo, hein? Um clique, um clique, um clique, hein? Um clique, ó. Ó. Um, dois, três e... Um, dois. Defusão, defusão. Um clique, você viu? Um clique. Um clique. Bala envenenada. Aqui é assim, só um clique, hein? Se não disse, ia ser um clique. Se não disse, ia ser um clique, marcou um clique. Um clique. Vocês não dormem, não? Nós aqui não dormem, mano. Nós aqui é da noite. Da noite é nóis. Nossa. Tem point. Ah, eu fui pegar na lixeira, jogo. Pegue point. Não me trola, jogo. Eita. Tô louco, hein? Olha como o moleque vai. Highlight. Arrajado, hein? Nossa, um de vida. HP psicológico. É psicológico, psicológico, psicológico. É isso aí. Já pega o da liga ali, ó. Calma. Respira. Calma. Respira. Que baleta. Ouve os passos. Escuta o que será disso. Ouve os passos. Vamos ouvir os passos. Ó, já ouvi os passos do cara que tava ali, já. Vamos lá. Nossa, mano. Dei dois tecos nele. Meia a um ainda o cara ficou. Mais um pouquinho dava pra levar. Estou a dois pa... Opa. Caraca, o cara bugou aqui na base, mano. Carai, cuzão. Tem o ferro. Com essa bomba, deixa eu com isso tudo de HP. Nossa, ninguém tomou um croc íntimo. Tô liga. Ah, tem liga, tem liga, tem liga. Bomb has been planted. Passou, será? Eu vou lá, hein, que eu sou ousado. Ué! Nossa, faleceu. Da onde, mano? Pegou o bombo? Tem. Morreu também. Tá aberto, hein, tá aberto. Dá pra ganhar, hein. Olha lá como ele vai. Calma, não, não, não. Não afoga. Confira. Vai lá, xerego. Boa, xeregui. Xerego. Representando xereco. Se tu fosse afobado, eu ia morrer, pô. Sortei o final da live. É isso aí, xerego. Corteio. Fire in the hole. 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 Avançou? Onde que eu tomei essa bala, mano? Mano, esse cara tá me matando da onde, velho? Puta que me pariu. Ele me matou, não vi nem da onde. Ué, ele é um fantasma, mano? WTF? Onde que esse cara tá, velho? Peguei mais um. Tem um no bomb da... Tá contigo? Bombe B, bombe B. Bombe B, bombe A, porra. Tava em choque? Caralho, mano. Tô tomando a bala só daquele cara, tá ligado? Que eu não sei da onde que eu tô tomando a bala, mano. Vagabundo, velho. Que é outra? Dá pra ouvir daí, dá? Dá. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Aqui, 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 aqui. Tá ouvindo os passos, hein? Seguindo a caldaçada aqui. Ganhou. Brinks. Boa. Apareceu. Nossa. O cara ficou lá pra morrer. Ele é invisível, né, mano? Vagabundo. E aí, Pedro? Vou dormir, tenho que acordar cedão. É nóis, Dion. Valeu, mano. Tamo junto, Dion. Hein? Tomei dano de queda. Opa. Olha o cara tá bugando granada, velho. Caralho, na base, mano. Tomei. Tomou da onde? Avança. Caralho. Ah, mano. Que mentira, velho. Eu tava longeão da HE, velho. Tomeado, mano. Acho que tava... Tava ponte, velho. O cara que matou. Eu não sei nem o cara que tava, mano. Tava em cima da ponte, eu acho. Não sei nem o cara que eu tomei. Não, tava não. Falou, xeretenho. Valeu, xeretenho. Boa noite, mano. Pesadão, é nóis. Agora não é um bicho. Tá onde? Pesadão, é nóis, meu brother. Valeu pelo... 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 Lute. Rodrigo, tamo junto. Agora que eu vi, mano. Foi mal. Confio, hein. Até me confio, hein. Até me confio, hein. Nice pixel aí, dude. Nooo, aí sim, hein. Barril... Wins. Barril wins. Aí é no barril. Quer dizer então que você mata assim só no barril. Faz esse buchão lá. Olha só. Vai lá, vai lá. Vou tacar um HE pra você lá. Caralho, mano. Caraca, velho. Tem uma bomba. Tem uma bomba. Entrei um. Opa, tem mais um. Tem mais um na caverna. Relaxa. Tá aqui. Um. Quase que eu tomo. Morrer. Tramei. Pra onde? Tramei lá do ferro, ferro, ferro. Filha da polícia, mano. O cara me matou pulando, velho. Pulou e deu uma bala. Pulou e deu uma que é a outra. Mandei esse loot faz três dias, só viu agora, né, Rodrigo? Tava concentrado, focado aqui no game, mano. Ok. Let's go. Poco PBC, né? PBC. Caiu. Ué. Alô. Brato B.J. Opa. Ué. Caiu e voltou. Fiquei na caverna, cuidado. Peguei aqui. Ah, mentira, mano. Tá morto, velho. Que é isso, Terego? Faleceu. Caiu e voltou já, clã. Deixa eu comer esse meio ferro aqui. Bora todo mundo, meio, vai todo mundo. Faz meio, faz meio, faz meio que caiu lá. Vai só atuar aí, xerego. Bora fazer meio aqui, mano. Opa, aqui, 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 ó. Ué! Peguei. Tomei 3 tiros do cara e eu morri, mano. Entendi. Faz meio lá, vai B, vai B, vai B. Tudo bem? Os caras vão dar o B aqui e lá, só faz meio aí, ó. E esse álcool, moleque aí? Tem mais dano, né? Tem mais dano, né? Tem mais dano, né? Lá no B, lá no B os dois, os dois lá no B. Não é só um não então, ó. Ganha um round aí, xerego. Melhor posição pra você ficar, hein. Confio, hein. Ué. Não! Quebrou o PC, hein? Quebrou a mesa. Ó, xerego entrega round, hein. Ai, não, hein. Xerego, 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 xerego. Fio no bolo. Como assim? Ele não morreu no boom, cara. Ele tava em cima do boom. Ô, louco. Tava em cima do boom. Fio no bolo. Tá pro fundo, é? Tá onde? Tá onde? Tá onde? Ai, meu peru. A gente perdeu de virada, mano. De virada, tava 4x1, mano. De virada mais gostoso, né, galera.